e bem-vindos meus amigos da nerd até o caroço vocês estão aí eu espero que bem voltaram de férias é não as férias não acabaram bem-vindo a vocês que se inscreve vocês que não conhece o canal espero que curtam vamos continuar aqui borne quem vos fala aqui é júnior da nerd até o caroço borne conspiracy ps3 olha o jogo é mania vim cá o jogo tem 15 anos e é mania r2 to sprint vamos correr meu amigo e aí e aí e aí e aí faz o que faz o que a apertei o que é isso cara já fazendo vergonha no começo do jogo que beleza a delícia em não morrer fracassei a missão diferente e vai tudo de novo que é isso que engraçado que ele não repete cara essa cena que eu fiz no último gameplay é diferente eu dei o local e aí 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 e isso cara e aí e não é para fazer isso e aí Eu acho que você não vai conseguir escapar não, cara. Ih, tem tempo. Toma, meu filho. Eita, desmaiou. Desmaiou, meu Deus. Corre, Borne, corre! Você está à esquerda. Olha o branco aí. Toma, meu Deus. Ai, chocante. Podia pegar um passaporte ali. Apesar que eu soube para cá de extra, né? Não é? Eita, ferro. E agora? Checkpoint. Não sei o que fazer. Entra aqui. Alpha Team, check in. Room is clear, sir. Noted Alpha 3, resume control. Go, go, go! Quase fiz merda. O que o diabo? Desculpa, senhor. Ele obviamente não está aqui. Vamos lá. Atrapalhou o boss. Vocês estão malucos, cara? Vamos pegar ele. Vamos pegar ele desprevenido. Vou pegar ele de costa. Opa! Olha, achei cheio de marra. Olha, apertei a defesa. Tá roubando. Ai! Ai, é boss. É boss, é boss, meu Deus. Ai! Ai! Eu sempre esqueço qual é a defesa. Eu sempre esqueço qual é a defesa. Ah, mentira. Ui! Minha barrigota. Mentira, não rouba não, cara. Ui! Toma! Toma, meu filho. Eita! Eu guardei esse socão. Ui! Tu viu o gancho dele? É o mini gancho. Não rouba! Que isso, cara? O cara rouba muito. Ah, não é possível que tu morra, cara. O controle tá vibrando. Tá morrendo, né? Ui! Esse é esse gancho. Esse foi o choque. O cara vai apanhar até morrer. Que isso. Oh! Ih! Olha só! Quase entrou, cara. Que vagabundo. Chupa que é de uva. Eu vou acontar. Tem que ter uma hora aqui, né? Dois minutos. Tem que ir pela frente, né? Ih, rapaz. Eu não sei o quê, mano. Eu perdi a Bella. Passou, quietinho. Pelo 1, get down! 2, 5, por favor! Só pertei. Ah, tá. Vai, vai, vai! É o borde, meu Deus. Esse é o borde. Eita, quebrou, quebrou, o cara quebrou, o cara quebrou, o cara quebrou, o cara rachou a pedra na cabeça dele. Ah, fala sério, que isso, ó, cheiro de marra, ó, quase fiz, tem um, parar de segurar o botão, o que aconteceu? Ih, apertei errado. Caraca, esse foi rápido. easy, caraca o Checkpoint dele é horrível, né cara? Vai voltar lá para o hotel? Ah, quase fiz, pô. Tá pagando minha vida, cara. E aí, que delícia, hein? Ah, aqui tu aperta o botão, né? Agora aqui, cara. Agora tu errou. Tu vai conseguir bater nos caras enquanto eu... Tem a mira, hein? Olha lá, tu tem que escapar da mira. O que é isso? Olha o Hulk Robo, cara. O que é isso? Olha o Hulk Robo, cara. O que é isso? Olha o Hulk Robo, cara. Tá acabando o tempo, hein? Ai, que droga. Rodou pra caramba. Ó, ó o Robo. Eita, eita, nóis. Vai, sai, sai bem, cara. Vai, meu filho, corre. Vai, meu filho, corre. É o Hulk Robo, vai pra onde? Tá. Esse é o Borne, meu amigo. Caraca, puxaram tudo. Vai, meu filho. Vai, meu filho, apertei. Vai, meu filho, apertei. Tem um negócio que faz... Ah, aqui. Aqui, ó. Marabéns, que eu queria. Ué, aqui mesmo. Ali, ó. Tu sabe o código, hein? Toma. Hã? Ó o Robo. Eita, que socada. Que socada. A mais bonita é esse, né? Esse aqui. Ai. Hum, morreu. Morreu. Ai. Não, era o que aonde? Caraca, eu nem esperei. Ah, esse que eu queria. Esse que eu queria fazer. Que isso, cara? Tu morreu. É aquilo. Caraca, eu voltei pro início. Que louco. Cabe fazer isso? Eu não sei pra onde tem que ir. Caraca. Epa, chupa aqui a de uva. Pra cá, né? Caraca. Só pode ser. Caraca. Muito bem, né? Pra cá, cabra. Pra cá, pra cá, pra cá. Caraca. Eita. Que bonita. Caraca. Ui. Que gostoso. Eu acho gostoso. Eu acho gostoso. Porrada, meu amigo. Mais um, mais um, mais um. Rouba pra caramba aí. Toma. Chupa que é de hoje. E agora não sei se é pra cá, se é pra lá. Pra cá, né? Aí, viu? O negócio confunde a gente, cara. Desce, sobe. Põe na cagada. O cara é bom mesmo. O cara fugiu da embaixada americana. Esse é bom. Ah, mulher. Sabia. É igual filme, cara. Pronto, ela tá sem dinheiro, não tem casa. Falou no primeiro, no segundo gameplay que eu fiz, né? Falou que tava procurando no passaporte, tava sem dinheiro. De acordo com o passaporte, esse aqui é meu endereço. Porque ele perdeu a memória, né? Igual filme. Não lembrava. Não lembrava. Não lembrava. Não lembrava. Então, uma vez. Não lembrava. Cara, o R1 é outra. Eu apertei R2. No controle, tá o contrário. Então eu não sei qual é o botão, cara. Então... Caraca, apertando agora não funciona não. Que chato, hein. Cara, eu detesto o melee. Tá nojo. Sei lá, cara. Isso é uma forma de interagir com o jogo, mas eu não curto não. Apertei, ó. Meu Deus. É muito ruim. Vou apertar os dois daqui a pouco. Eu sou tapado mesmo. Eu tô apertando o R2, cara. É bom que dá tempo de se inscrever. O que é? Ó, apertei. O que foi? Eita! Foi na cagada. Não dá, cara. Que melee é esse? Caraca, melee até o fim da vida. Que isso, cara. Precisa ver. É isso. É isso que eu não gosto. Faz só o cutscene aí que pra mim tá bom. Ó. Eita! Eita! Vai ficar nisso até amanhã, meu amigo. Morreu. É o Borne. Esse é o Borne. O cara acabou com um monte de gente. Eu te tiro. Apertei. E agora? Apertei. Não é? Caramba, eu tô indo pra onde? Ah, periscado. Caraca, a corrida dele é horrorosa. Aí, baixe aí. Opa. Ui. É a polícia, rapaz. Tô tá metendo uma porrada na polícia, né? Que isso, cara tem família. Ele quer voltar pra casa, pra família dele, cara. Tá fazendo só o cabelo dele. Eita. Ó, isso aqui eu acho maneiro. Porque aí você não fica igual aqueles jogos. Tem dois caras e o cara tá esperando a sua vez, né? Eu achei maneiro. 15 anos o jogo, hein? Os caras pra mim estão muito... A frente pra fazer isso aqui. Epa! Oh, oh, oh! Tá roubando! Que isso? Que isso, cara? Morreu. Agora eu não sei se é pra cá, né? É pra cá. Que isso? Eu fui pra foto errada, cara. Meu Deus. Achei ruim no jogo. Você tá metendo porrada nos caras. Beleza. Metendo porrada nos caras. Aí quando você termina de bater nele. Eles te... Em vez de te direcionar pra onde você tem que ir, né? Que é normal. Eles te botam ao contrário de onde você tava. Aí você... E aí você tem que lembrar onde tava. Pelo amor de Deus, cara. Ó, acertei. Toma. Que violência. Vai. Vai. Vai, viu? E aí? Ele deixa o cara lá. Vai dar uma porradinha pra ficar na dele. Legal, eu acho. Eu curto. Que delícia. É aqui. Vou fazer a rádio de novo. Aí, aí. Vai, 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 cara. Vai, vai, vai. Encurralado. Toma. Tem outro também. De apertar. E o pior é que os caras gravaram um monte de sequência. Não repete, cara. Achei legal pra caramba. Achei muito legal. Os tiros que parecem outra coisa, hein? Parece tiro. E aí o cara passa direto. Toma. 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 Morreu. Caraca, o cara parece o Terminator. Não parece o Terminator? Sem olho. Que tanta porrada que ele levou. E agora? Faz o que? O cara tava me esperando, cara. Aí é ruim, né? Aí é demais. Aí é. Ih, eu peguei a arma, pô. Agora sim. Agora é comigo. Dá pra pegar mais? Morreu. Ui. Olha só. Bonito, hein? Vai, vai, cara. Vai, vai, cara. Não sei nem onde tá. Cara, você tá de brincadeira. Morreu. E agora? Tem alguma coisa aqui, ó. Toma. Chupa que é de uva, pô. Ih, tem um negócio de mudar de botão, não tem? Aqui. Olha o burro. Olha o pateta. Aqui, guarda. Unit 23, em posição. Aqui, troca. O pior é que ele não mira, não, cara. Nossa senhora. Nossa, é o Top Gang, ó. Eu acho que era um do lado do outro, dando tira. Top Gang, porra. Corra que por isso você vem aí. Ahem. Também não dá pra ser perfeito assim. Unit 23, em posição. Ele vem dessa maneira que nós ele conseguimos. Sabe o que eu acho? Não tem mira, né? Não tem mira, não é igual aos outros jogos, não. Não é igual aos outros jogos, não. Você mira aqui, ó. E mete bala, mas... Sabe o que eu acho? Deixa eu atrapalhar um pouco. Ai, ele sai do negócio. Cara, ele é muito burro. Ele sai da cobertura pra dar um tiro. Ele não mira. Não mira não. Ah, vou embora. Vou embora. Não, não. Ué, pode ir embora. E eu pra onde? Caraca, aquele aqui foi de onde eu vi. Meu Deus. Muito ruim. Ó. Ó. Foi até bom dela voltar, né? Explodiu. A arma é muito ruim pra fazer isso. Morreu, companheiro. Morreu. É ruim que ele não indica pra onde tem que ir. Olha o burro aqui. Olha o burro aqui. Ele tava do lado, cara. Que isso. É muito ruim. Pior do que eu, hein? Ó. Ele se matou, cara. Meu Deus. É. É. É o que eu faria também. Depois dessa merda que ele fez. Cara. Não dá pra jogar. Triste, cara. Meu Deus, cara. Olha só. O cara tá esperando, ó. Ó. Meu Deus. Morreu. Morreu. Pronto. Carrega. O cara aqui, ó. O que é ele aqui? Morreu. Coitado. Ele se matou. Aguentou a vida. Não dá pra jogar. Não. Não rouba, não, queridão. Ô. Não rouba, não, querido. O que é isso? Por que eu prefiro a arma, tá? É. Shotgun aqui. Mas ele tava armado, hein? Ui, tem que ter uma musiquinha rapaz, olha ele. Ué, chefão? Ah, eu ia dar um golpe dele maneiro, cara atrapalhou. Ui, tsss. Ah, roubalhou, cara. Ah, apertei o botão. Eita. Toma. Opa, viu? Ele interage com o cenário todo, cara. Maneiro. Maneiro, cara. Tá aí, faz o que? Tem que rescarar alguma coisa aqui. Piu, isso aqui é ruim. Ele não fala pra onde vai. Tá aí. Meio defeituoso, né? Não, não para não, cara. Eu não vou, cara. Eu não vou, cara. Não vou, cara. Isso aí é o macarrão. Ele está quase aqui. Ele está aqui. Olha o roubo. Vou ali armar no peixe. O que é o pirata? Eu não aguento cara, é muito atrapalhado, é corra que a polícia vem ai cara, pelo amor de deus Com troca de arma ai querido Não sei o que aonde tem que ir Ele sobe aqui? Não Ele não atira, tá vendo o que eu falo? Ele não sai da cobertura Caraca, é bonito Pô, eu não tenho fã na cabecita Tá vendo que fica na cobertura mas não atira? Ele é capaz Quase cara Laser aim Que porra que é essa? Fico esperando Cara, é com a média Opa, opa Nossa senhora É tiroteio meu filho É dia de tiroteio Olha o outro Toma Pô Ele tá atirando a esmo ai Bom pateta Ih rapaz, olha só Corre, corre, corre O cara tá atirando Caraca, a gente quer ir lá aqui Ah, quase minha cabeçota Acabou? 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 Tem um burro lá em cima Ih, o cara tá esperando Vou mirar na cabeça dele Aqui ó Não, não, aí não Eita, tá... Cara, é muito difícil Certo Certo Vocês são muito burros Gente É o porra que eu percebi Aí mesmo Ih, agora E aí ficou ruim Vai tanque Isso aí já é mentira Aqui ó É pra atirar ali ó Isso é experiência Sniper Elite Titiou um... Acho que no dois Acho que é a primeira missão De destruir o tanque Caraca, olha só É um cara feio de ru Vai, 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 vai A mecânica De... 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 De você ficar na cobertura Você dar cobertura é horrível Não é... Rápido Você ter no sistema de hoje Ele é péssimo Ah, 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 ele não fica aqui Escolhe a cobertura dele Ah, ah, ah Ele é a cria Se tornou E 달�ara É um cara Um cara Das rodadas Não é deem Eles tem que ir Mas eu não tenho Mas eu vou conseguir Infelar Ah, ah, ah Ah, 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 ah O inimigo é triste A mira é horrível Ele está atirando Caralho, é muito ruim Meu Deus Eita Foi bonita essa morte Também com um tiro de 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 canhão Morre bonitaço Olha só, ele trocou de Negócio que eu pedi Nem adianta ficar Mil maneiras de morrer Aqui não tem problema não Vou editar não Minha vida Cara, é muito ruim É uma pena O jogo é muito legal Pena que é um porcão assim Se mexer E sair da cobertura Olha Olha o que tem Olha que vai ser um jogaço Não, mas é só os mecânicos São ruins O jogo é legal Olha só cara Ele não atira Ele não atira Olha só É muito ruim É muito ruim Ele não tem facilidade De locomoção das áreas Entendeu? Eu nunca vi também um agente secreto Que não dá uma cambalhota Olha só Olha só Olha só Ele tá roubando Olha Eu tô falando O que eu quero fazer? Não tem que fazer Não tem granada Até num charco de dois tem granada Não tem granada Olha Não vai morrer Vamos ver Ele é horrível O que eu vou fazer agora? Continuar Ah Tem outro Ali embaixo Ali embaixo tem coelho Mas é que ele vai dar a volta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele deu uma volta Cara é muito ruim Uma pena O mecânico é muito ruim Olha só Ai não dá pra acertar ele não Isso aqui ó Nossa senhora Entendi Só tem as partes que dá pra mirar no No galão de combustível No galão de combustível No galão de combustível No galão de combustível É uma pena O jogo era pra ser muito legal Ele apoiou Não tem problema Pelo amor Que coisa Que coisa Ele troca Ele troca do nada O pau Ele troca do nada Ele troca do nada É péssimo Eu tenho que ver com o buchinho e não fica amostra. Não fica amostra. Cadê meu rito? Eu tenho que apertar o botão direto. Não pode ficar dando tiro. Mirou, atirou. Gasta as balas todas. Eu não estou nem aí para morrer. Não tem problema. O mecânico é uma bosta. Se fosse um Charter de 4, não teria nem desculpa para morrer assim. Parece que você não está atirando. É isso que você tem que fazer. É isso. Olha o que faz. E aí ele morre. Ele morre todo bonitinho. que eu estivesse dormindo. Mas é da época, 15 anos, pô. Nossa senhora, é muito idiota. Não vai, cara. Não vai mesmo. Muito ruim. Morri 10, né? Então não é isso. Ele é muito ruim. Jesus, cara. Jesus. Jesus. Não é não, cara. Quando eu estou jogando um jogo mal, não é isso. Pô, eu jogo mal. Tem um jogo que você não... Nossa, ele é muito ruim. Nossa senhora, meu cara no todo jogo é muito ruim. Olha só, olha. Olha. Tu viu? Tu pensa que está atirando, está atirando na parede. É muito ruim. Olha. Estou carregado. Morreu, né, cara? Vontade de colete. É muito ruim, cara. O jogo, isso é maneiro. Mas é nesses testes aí que tu vê que o negócio é ruim. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha, ele não sai não, cara. Nossa senhora. Ele está preso, cara. Meu Deus, cara. Imagina esse secreto que não tem... Leveza para caminhar. Olha só, olha. Ele já, já. Eu não consigo nem mais fazer. Pô, eu estou... Coisa que tinha dado tilt. Não tem mais paciência. Tinha que ter uma bazuca, não. Vai ser maneiro a bazuca. Caraca, esse tiro todo não adiantou nada. Caramba pra merda, cara. Caramba, ele não acertou. Caramba, que beleza. Que bonita, hein. Daqui a pouco eu vou trocar de arma, cara. Vamos ver a merda que vai sair. Podia ter uma granada aqui. O que que ele não sai? Jesus, é muito ruim. Ele vira, cara. Olha só. Virou tudo. É muito roubo, né, cara. Roubo demais, cara. Aqui, olha. Ui, passa. Acho que agora vai. O que que é o que eu estou fazendo? Uh... Acabei de ver se eu não fosse, cara. Nossa senhora. E ai, vai para onde? Caraca, é muito ruim, ele vai pegar a Kombi, a ambulância, não é aqui então, nossa Quem pediu para você trocar de... E aí, fazer o que? Para cima ou para baixo? Tem um cara lá em cima Eu pensei que ele ia dar um milho de ataque, ele é muito burro, cara É melhor eu ter dado um tiro nele Olha só, ele mira ao contrário, tá vendo? Olha, tu acaba com o cara Meu Deus, eu também queria atirar Ah, eu vou continuar atirando, vocês são burros Estão aqui, olha Estão aqui Eu estou sentado É muito débil Eu gostei das folhas Está mexendo Tem que subir Não tem mais arma, mais bala então aqui. Nossa senhora, morreu meu filho, muito obrigado, dê-me. Nossa, foi no chão, chupa aquele ovo. Tá roubando direto, caralho, tem gente aqui. Sorte que ele é burro, cara. Olha quanta sorte que ele é burro. Entrei lá em cima. Nossa senhora. Eu vou tirar nele. Não aguento, cara. Caraca, acertei não. Desfila, hein. Desfila, cara. Espera aqui. Hum, legal, acertei o computador. Ah, mentira. Mentira, desce, cara. Tem gente desceu. Meu Deus, ele é muito idiota. Jesus. O cara não ajuda em nada. O cara não ajuda em nada. Agora vai ter avião. é que um enriquecimento. Se chama de所ina tem que olhar. É o carrinhoauthente do computador. Percupado. Você corre o battery. Uma touca vira. immung não tem alguém. Ah, pare Benga. Está stör watchiginha necessaria. Não adianta ficar a mão de carro, não é? Essas missões são muito suicidas. Não dá pra fazer isso tudo. Não tem nem sniper, cara. Olha só, muito bom, hein? Nossa, muito bom, tá ajudando pra caralho. Meu Deus, cara, eu vou quebrar isso aqui. É muito ruim e tá preso, cara. Meu Deus, hein? É muito imbecil. Olha, você desperta. Morreu não, morreu não, morreu não, morreu, cara. É tudo cheio de defeitos, nossa senhora. E é PS3, hein, cara. Fala assim, não, é PS3, não. Mal otimizado, nossa senhora. Eu nunca vi um jogo tão... Mecânica tão ruim, cara. Ele é, ele faz o que ele quiser. Ele tira quando quiser. Ó, cabeçota aí. Cadê é que ele tá me esperando? Caraca, muito burro, cara. Eu preciso de uma solução de extracção de extracção. Você é a solução de extracção de extracção, filho. Nós não te ensinamos todos esses anos, só que você puder cair um cab. Caraca, ele não atira não, porque ele é burro, né? Caraca, ele é muito imbecil, cara. Ó, ele me esperando, ó. Caraca, muito defeito, cara. Só pra ajudar, né? Ah, deve ser. Ah! Atira, cara! Pelo amor de Deus, tu é papeta! Meu Deus, é muito imbecil, cara. Não, aí não. Aí tu é burro pra cacete, mano. Nossa Senhora. Vai voltar tudo. Eu queria terminar essa missão, mano. Vai voltar tudo agora. Pelo amor de Deus, cara. Uma coisa que eu detesto é check point. Longe demais de onde você terminou. Que eu acho que... Pô, é chato demais, cara. É muito chato. Pô, é chato. Check point longe. Mano, não é que você é longe. É que é... Quando você passou adiante, você grava aquele ponto. Chato demais de ficar repetindo... Hoje é mais inteligente. Ele está aí, ele faz o que quer. Atira quando quer. Nossa senhora. Muito bem. É pior, Borno. O Matt Damon, cadê você? Cadê o Matt Damon? Ele está vindo, ele está vindo. O retardado está vindo. Explode aí, vai matar o cara pelo menos. Nossa! Boa! Toma! Ele para caminhar, nossa, ele é muito lesado. É um passo de tartaruga. Ele não consegue caminhar rápido. Nossa senhora, é muito bom. Olha lá, olha lá. Eu acho que está mirando, não está não. Eu acho que está mirando, não está não. Pronto. Como está mirando aqui? Obrigado. Nosso claro, ele está. Vai ser pequena. Vai ser o estilão para atirar ali. Balarela! Ai eu! Eu não cheguei na mira Ele caiu no móvel Você está ali Tem um monte de pateta... Muita gente Ai 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 Eu acho que está no mesmo lugar Tem que morrer Ai... Eu acho que ele está atingindo Parece que ele está preso atrás do negócio Parece que ele está preso atrás do negócio Olha como ele anda Jesus cara Jesus Olha o cara aqui Não rouba nenhum Não rouba nenhum É só aconteceu Corre, corre, corre meu filho Não rouba nenhum Não rouba nenhum Não rouba nenhum É só... Ele está com a shotgun Está aqui Caraca, só tem 6 balas Está bem escondidinho Não rouba nenhum Eita merda Não mora não Que engraçado Olha em cima o outro O que é sniper? O que é sniper? O que é sniper? Também não É péssimo não Ele é muito ruim Jesus Morreu? Caraca Já passou daqui Nossa senhora Olha como ele anda dentro Nossa O que é sniper? Jesus Ah, tão sério Ah, tão sério Olha que cheiro, cara Muita gente Não há coisa que fizeram a ferramenta estudo não, cara Nossa, muito burro O que é isso aqui? Ah, eu pensei que ia ficar igual. Vai acabar, cara. Vamos morrer. Vai! Ele está aqui parando para ele matar um filho da puta. Olha o cara que ruim. Nossa senhora, muito ruim. Bate porrada nele. Caraca, muito ruim. E ele vai fazer o que? Eu não sei. Onde você vai? Nossa, o cara está te... Que isso, cara? Cara, é muito ruim, né? É muito ruim. Nossa senhora. Eu acho que a proposta foi legal. Nossa senhora. Nossa senhora. É muito ruim, cara. O que é isso, cara? Que do caralho? Morreu. 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 Ele podia ter uma granada, alguma coisa. Meu Deus, cara. Morreu. 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 Não sei o próximo aqui. Morreu. 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 Não sei. O que você tem aí? Morreu. 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 É uma pena cara, é muita deficiência gamática, é uma deficiência demais cara, nossa Ele atira, ele atira achado? Acho que não, tem que levantar Mete bala aí, que não estou com paciência Foi um sétimo simpateta Pronto, o cara deu uma dica boa Vou trocar de lado Você tem múltiplas unidades de inbound, melhor você se mova Fala sério cara, como o cara vai escapar disso? Não dá mano É que tem um cheat mesmo Caraca, morreu Caraca, morreu pra onde cara? 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 Nossa senhora, é muito idiota Caraca, morreu pra onde cara 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 Se o cara fizer esse remake desse, é porque assim fica repetitivo os combates, ficam repetitivos, então o cara tem que fazer algumas coisas a mais, entendeu? Nossa! Boneco é ruimzão, né? Parece até o jogozinho da Steam. A mais importante é a história. Porque as vezes o cara faz o jogo, ou o cara faz o jogo sozinho. Como modelar, modelar o boneco. Aí é difícil. Ah, eu lembro disso. Caraca, é muito igual, cara, ao filme. Muito igual. Olha, já foi mesmo. Eu lembro disso no filme, né? Eu acho que a gente não podia botar o match dele pra ficar caro aí, né? Então, eu fui jogar tudo igual. Olha só. Olha a palma pra caramba. Tá acertando. Tá acertando. Tá acertando. Tá acertando. Tá acertando. Tá acertando. A cor acertando ela tá acertando. O pata morreu. Vai ajudar sim, com certeza. Ui, ui, ai, já lá na parrada já, não, né? Já sai ali na parrada. Fala sério, cara. Tem que ficar atento, né? O cara demora pra caramba. Até você acertar um golpe, demora. Eu lembro que no filme, o cara lutou pra caramba. Vamos lá. Fala, fala. Tome-lo, tome-lo, tome-lo. O cara subiu. O cara subiu na mesa. Eu tinha percebido isso na outra. Eu tinha percebido isso na outra. Fala. 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 Ai, cara! Ai, quase perdi! Morreu! Morreu, cara! É impossível! Olha só que roubo! Ficada demais! Pior que na sua casa já saiu. Ai, a caneta pesa! Muito bom! O cara foi feliz nessas sequências porque não fica repetido. Ele interage com as coisas do ambiente, na hora da porrada. Olha o robô! Eu apertei! Caraca, eu tava longe pra caramba. Vou tentar de novo. A blusa do roubo, né? Olha lá, não tem checkpoint! Ah, tem não, não tem checkpoint! Tá achando o que? Ah! Tu dá várias porradas no cara, caramba! É o... É o cara do... Duro de matar, tu lembra? O Russo! Tu dá porrada mesmo e... Eu apertei errado! Caraca, é louco! Nossa senhora! Eu apertei errado! Vai dar uma porrada nele, gostosa! Caraca, é louco! Olha aqui, apertei! Que caramba, tu bobo, cara! Que caramba, tu bobo! Que caramba! . . . 1, 2, 3, 2, 1. Aqui é o que eu te falo, se você ficar defensivo é melhor, toda hora vem essa corrida. Não sei se tu ganha ponto. Toma ali. Acho que eu ganhei um ponto sim. Aproveitei. Mais um aproveitamento. Toma. Ui. Ah, é da chave. Cuidado. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Não pode errar com a faca. Com a faca parece que tu perde sangue pra caramba. Olha. Olha o roubo. Aqui, aqui, aqui. Tô apertando cara. Não adianta nada. Não adianta nada, nada, nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Tava com o sangue cheio. Ai. Aqui. O cara defendeu essa. É melhor ficar esperando cara. Eu apertei cara. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara está alrasadão mesmo. Ah. Vou parar aqui, não dá não. É muito louco. E até mais. Ah, depois eu continuo. Pelo amor de Deus. Até mais e até breve.